Nós estamos dizendo ao Senhor, a minha vida é o Teu louvor. Aleluia! Será que, quem está aqui, o que mandou o chamar? E o decreto que Ele fez, é o seu nome de Deus, então devemos nos trocar. Agora, a vida, estamos prontos pra viver, do que vale a nossa vida, chega a pensar de Deus. É o seu nome de Deus, então devemos nos trocar. São três jovens de Deus, que nos poderá livrar, a minha vida é o Rei. Ó rei, tu fica com medo, se o nosso Deus não nos livrar, não tira essa sua irmã. É o seu nome de Deus, então devemos nos trocar. Amém. 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 Amém.